Estou mais alto. Não houve berros, portanto. Sober. Estou a sentir que é o sober. 2, 7. Merda-se a manha mais alta. Nossa. Olha aí. Aguenta o coração, aguenta. Estou arrepiada. Estou muito arrepiada. Eles são os bosses. Vem cá lá embaixo. Eles são os bosses do Kpop. Vão lá. Ai, ai, ai. Estou arrepiada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu também. Estou arrepiada. Estou arrepiada, não. É sério. Estou arrepiada. 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 Aumenta-lhe o microfone. Eu vou sempre na mão Eu tenho um brilho, eu tenho um brilho Na pão! Eu não pude a vida E assim pra queimar E assim pra queimar É, nossa! Eu tinha que cantar este par aqui Ai, ai, dois Qual a camisa do ritmo, velho? A gente vai cantar O ritmo, o ritmo, o ritmo O ritmo, o ritmo, o ritmo O ritmo, o ritmo, o ritmo O ritmo, o ritmo O ritmo, o ritmo Ai, vai atrás disso, o meu tempo vou arrepiar Calma, aguenta o coração, por favor, vamos Vai embora Vai embora Não, 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 não O ritmo 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 E que a super não se vai E se vai Se vai Se vai agora Ela está a chorar Calma, calma, calma Ai a dor, ai a dor Ai a dor Ai a dor Ai a dor Ai ai, desceu Não é impossível Não sei, desculpe Não sei, desculpe E tu, vi, porra, esforçando Tu achas um Vipander 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 Ai, desculpe Ai, desculpe, desculpe Ai, desculpe Ai, desculpe Ai, desculpe Ai, desculpe E shici Nem Gostou Ò É Sempre Nu É Deixa. O que você fez? Oi! Ela tem alguém que está ali! Ai! Só um bom amor! Eu estou com a flor! Você é seguro? Ai, vai! Eu falo, às vezes, que não me deixam de se sentar um problema muito rápido. Eu sinto só de espiral, vestido. Não, não, estou só por luz de franca. Olha isso. Tanto tempo estava gravando, sempre só. Olha, olha, olha. Está a banda aonde? Gostas de estar treinando? Ele fez um pacto de fomemórios. Vamos ver se é que ele tem. Vem. 9. 9. 9. Aos 10, um deles morre. Não, 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 não. Bata as partes. Não, a minha casa é de super natural. Não, a minha casa é de super natural. Não, a minha casa é de super natural. Bata com o pódio. Não, eu não quero. Gosto deles. Gosto deles. Ele tem um pacto de fomemórios. Se a senhora é de uma parte. Tu vais ter um pacto de fomemórios assim, né? É. O pessoal não apoia ele já. Ó, não é? É? O pessoal não apoia ele. Oi, o pessoal do gajo. Ah, é toco seu amigo aqui, viu? É pra ver isso É pra ver isso É pra ver isso É pra ver 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 Porque a dança não se mexe, é mesmo ser linda. Olha a voz de ouvir a dança. É, é, é. Cara, que eu perdi. Olha, amor, eu quero ouvir o amor. Eu quero ouvir o amor. Dá, eu tô preparada lá atrás. Eu tô preparada lá atrás. Dá, eu tô preparada lá. Larguem-no! E vem ela! Agora vem a giliola fundo. Hold up! Ai, claro! E aí, vai pra lá atrás. Ah, sim! Nossa! Ah, a Bundesliga! E par beat do mundo! Até aqui é outro querido. Ah, tá, só pedido! heewwire Tô chamando maria que eu não sei daquilo bom goto Bancu Metro Bom chakalaka Eww Bom chakalaka É que você vai ser muito Bom chakalaka Bom chakalaka Bom chakalaka Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Wow Wow Fantastic baby Thank you Espero que tenham gostado do último Bom chakalaka 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto